Tá vendo meu vídeo Tá distorcido isso Eu não vi isso não, aonde que eu vi isso? Aonde que eu vi isso? Tá distorcido isso aí Entra comigo no Discord Já está puto Barbado caralho, mano Tu acha que eu sou barbada? Eu sou agora mulher de circo, barbada agora? Tô duro, mano Entra caralho Oxe, barbada é foda Agora sou mulher de circo Oxe, mulher barbada agora Entra comigo Tô duro, é maluco Oxe Eu tô me sentindo uma merda Tá ligado Eu tô me sentindo uma merda Entra no Discord comigo A moral mesmo, eu quero ver isso não, mano Tchau 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 Tchau